Oh não, derrubei meus óculos Ah, por falar nisso, Pinóquio, estava faltando um biscoito no pote Você, por acaso, você o pegou? Sim, papai Gepetto, eu sinto muito Tem certeza de que pegou? Porque eu acreditaria em você se dissesse que não Não, fui eu, papai, eu não mentiria pro senhor Poderia tentar, talvez conseguisse me enganar Não, fui eu, papai, eu não mentiria pro senhor